E aí galera, beleza? De nada com vocês, o negócio é o seguinte, o vídeo tá um pouco embaçado aí no início porque eu queria fazer algo antes de começá-lo, certo? Bom, o negócio é o seguinte, esse vídeo é um vídeo que eu já tinha gravado e infelizmente o YouTube acabou colocando uma restrição de idade no vídeo E quem trabalha com o YouTube sabe que quando isso acontece simplesmente o vídeo acaba morrendo, ele entra num limbo e praticamente ninguém vê mais E é o que aconteceu com esse vídeo, ele travou nas visualizações, eu tô repostando ele galera, se você já assistiu, não precisa assistir, só deixa um likezinho aí e é nóis E quem não assistiu assista que é bem legal aí esse teste fazendo com armas né, dentro do jogo, acho que o YouTube acha que isso aí é na vida real, mas é um jogo Mas é isso, eu queria já avisar vocês aí no início do vídeo e é nóis, se inscreve aí no canal se tá aqui pela primeira vez Segue suas redes sociais, estão na descrição, é nóis, tamo junto, os pistolão, vamos ver se... essa pistola aqui eu tô ligado que é um tiro e uma kill, vamos ver Caraca, muito forte Caraca, peraí, deixa eu tirar a polícia Foram quantos? Um, dois, três, quatro Caramba, tem tanta gente aqui em cima Que não dá nem pra contar aqui, velho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete boneco, é isso mesmo cara? Aqui não tem como que não diminui, não subtrai Sete? Peraí, vou contar de novo, meu Deus do céu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Caraca, que pistola violenta, velho Vamos ver essa normalzinha aqui, que é a que todo mundo tem aí Vamos ver quantos que vai pra caixa Vamos ver Aqui Cara, sabe que eu não tô vendo a mira, mano? Vou deixar em primeira pessoa Ó, essa pistola aqui, ó Ela mata um só Um só, caraca Que pistola bolada, velho Vamos ver essa daqui Essa daqui também deve matar geral, velho Um só também Essa pistola aqui é bolada Tipo uma desert, né? Um só Caraca, aquela arma é muito forte, velho Vamos ver Uma metralhadora Um tirinho, um tirinho Um tirinho, vai Um só Vamos ver essa daqui Isso é que dá, né? Pra dar um tiro Um também, ó Foi um só? Foi, um também Vamos ver de trás pra frente De trás pra frente Então a submetralhadora é um tiro Vamos ver Assaltos Um É um tiro só, mano Caraca, o calibre daquela pistola é bolada, maluco Ó AK, hein Um também, ó E essa arma aqui Vamos ver Mano, você acredita que eu não tô vendo o Bagulhinho da mira Um tiro também Sobraram quatro Vamos ver o mosquete Esse mosquete aqui é bolado Caraca, eu tô Essa pistola é bolada, velho Essa pistola é bolada Sete bonecos, mano Vamos ver isso aqui Esse mosquete Mosquete americano Esse aqui também eu tô ligado que Que é boladaço também Vamos ver quanto que leva Oh, foram os quatro Peraí, vamos limpar aqui os Defunto Eu vou limpar aqui os Defunto Eu acho que ele deve Passar mais Esse mosquete aqui Caraca, tem umas armas Boladas aqui no jogo, hein, velho Vamos fazer o limpo aqui Nos caras Porque aí É... Aí, beleza A gente coloca a novo Vamos botar uma fileira Será que aquela arma mata mais Que uma sniper, mano? Ó, galera Temos Acho que dez aqui, ó Dois Quatro Seis Oito Dez Vamos lá Tiro de mosquete, hein O mosquete parece ser forte também Será que vai passar aquela pistola? Vamos ver No... Ih, malandro Não pegou nesse Não pegou nesse Então foram Um Dois Bom Se... Se tem... Então vamos lá Essa pistola aqui Sete O mosquete Oito Agora vamos ver A sniper Vou ver aqui Essa normalzinha aqui, hein, mano Depois a gente vai pra aquela Marbolada Vamos ver Tem que pegar geral, hein Quanto? Ih, caramba Tá com a pistola do cara Ó Foram É... Tinha dez Ó, galera Essa sniper aqui, ó Foram sete Beleza? On sete bonecos Sobraram três E eu acho que eu contei errado também Que o... O... O mosquete Foram sete também, cara Fiz a conta errada Burraço Desculpa Perdão Sete Então, ó Esse daqui Sete Beleza? O... Tô corrigindo aqui O mosquete também Sete E a sniper set Será que é o mesmo calibre? Da munição? E agora vamos ver Esse sniper mais bolado Cara, fiz a conta errada Perdão Perdão Ó, agora é hora de testar O sniper Mais forte Do jogo, hein Vai Um Quatro Foram seis Seis bonecos, mano Será que é isso mesmo? Seis Matou menos que o outro Ou será que o tiro errou? Seis Certo? Então Então O sniper mais bolado É... Mataram seis Eu vou colocar aqui Só pra não ter dúvida Já temos quatro aqui Eu vou testar de novo aqui Porque eu acho que esse sniper aqui É... É mais forte, mano Dois Quatro Cinco Seis Seis Beleza Vamos ver É... Realmente, mano Eu acho que esse aqui não tava alinhado Sets também Sete Pessoas É o máximo que consegue Que consegue, velho Bom, agora o negócio é o seguinte Vamos ver as novas armas As de laser Como é que é? Vamos ver se essa arma aqui é bolada, mano Ó, galera Temos dez aí Vamos ver com essa arma aqui agora Um só Um só É sério? Ó Um também, velho Isso aqui é mais cadência, né, velho É mais cadência E pra gente finalizar Musquete Uou Caraca, isso aqui é pesado Mano, as armas mais fortes do jogo É... Em questão de calibre São essas E esse revólver aqui? Será que o revólver do farol é? Será que... É bolado? Vamos ver Vamos ver, hein Temos dez Dois, quatro, seis, oito Dez, onze Tem onze Vamos ver Um só, mano Esse revólver E essa pistola aqui? Essa pistola aqui é bolada, velho Também um só? É tipo uma magna nessa arma, né, mano Mas essa daqui, sem dúvida É sinistra, mano Ó Olha isso Caraca, mano Bom, galera O máximo que as armas conseguem matar aí Enfileirado Mesmo sendo sniper São sete E a gente descobriu aí que Essa arma aqui Eu já sabia que ela era forte Mas que ela era tão forte assim, mano Não sabia não Olha isso É uma bala só, né Bom Espero que vocês tenham gostado Desculpa aí o erro do mosquete Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Tchau Tchau Tchau